Quero ouvir bem forte E faz parte de um povo que tem tradição milenar Na batida de parte de um monte de tambor Retoma os cantos de grande esplendor Exaltando a mãe natureza que tu pão criou A coisa mais linda do meu boi bumbar É ver esse povo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro explodir E a, 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 e Vira-se, põe a cantar Lá, preciso, é meu boi bombar Só vocês! E mais parte de um povo Que tem grado e sou milenar Na batida de forte de um grande tambor Retoa os cantos de grande esplendor Exaltando a mãe natureza que tu bando criou A cruzava de um lado, meu boi bombar É ver esse povo pra lá e pra cá Éve ir a floresta e o mundo em ter explodido Do mar Ei-llá, 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 ei-llá Ei-llá, 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 ei-llá Na palpa da mão agora são vocês E ga, rega ai ra e ro rega, rega ai ra e ro